Hoje, dia 21, é dia da árvore e a Insider, essa marca de roupas que eu uso aqui, me convidou pra falar um pouco sobre a tecnologia que eles usam pra fazer roupa que é muito mais amigável pro meio ambiente. Então, essas camisas pretas que vocês me veem usando aqui são da Insider. E olha só que legal também, tem cuecas e tem itens femininos também. A cueca é legal que não enrola na perna, é maravilhosa. Enfim, eu gosto muito dessa roupa, eu uso até pra dormir. Mas o que será que a Insider tem que é tão diferente assim, que é mais sustentável? A Insider usa a tecnologia têxtil das fibras Tencel. Um dos tecidos utilizados a partir dessa fibra é o modal, presente em diversos produtos da Insider. O modal é desenvolvido a partir de uma árvore chamada faia, ou beach tree. Essa árvore é cultivada em florestas certificadas e de manejo sustentável. O tecido vem da polpa da árvore, a celulose é transformada em tecido. O cultivo dessas árvores demanda muito menos água do que plantações de algodão, por exemplo. E também não é necessário nenhum uso de agrotóxicos ou fertilizantes. Já na plantação de algodão, e além de ser mais sustentável, esse tecido que vem dessa árvore chamada faia, ele é também muito mais macio, sendo pelo menos duas vezes mais macio que o algodão. E esse tecido, o Tencel, dura muito mais do que o algodão, suportando diversas lavagens e secagens. E pra voltar a falar da água, são quatro vezes menos água pra produzir a mesma quantidade de tecido. Então, além de ser muito confortável, troca de calor com muita eficiência, essas camisas e outros itens da Insider também são muito sustentáveis. A gente tem uma tendência a achar que as pessoas são ruins, que não estão nem aí pros animais e pro meio ambiente. Também não sem razão, né? Porque a gente vê cada notícia por aí que realmente desanima. Mas hoje eu trouxe uma pesquisa aqui realizada pelo Datafolha, encomendada pela ONG WWF, que vai reacender a sua esperança no ser humano. E no ser humano brasileiro, né? Que tá difícil de acreditar, mas olha, o resultado dessa pesquisa foi extremamente positivo e pra mim foi surpreendentemente positivo. A pesquisa fez duas perguntas pras pessoas. A primeira é, você é a favor da liberação da caça de animais no Brasil? E a segunda é, você votaria em um candidato que é a favor da liberação da caça a animais aqui no Brasil? E o resultado foi que 9 em cada 10 brasileiros, presta atenção nesse número, 9 em cada 10 brasileiros, não votaria em um candidato que apoia a liberação de caça a animais e também se diz contra a liberação da caça a animais. Fala a verdade, isso aí é muito positivo. Se alguém me perguntasse até agora, pouco antes de eu ver o resultado dessa pesquisa que saiu hoje, quarta-feira, Eu diria que sim, a maioria da população é contra a caça a animais, mas não diria que o número era tão grande, esse 90% das pessoas. Aqui no Brasil, apenas o javali é autorizado pra caça porque ele é considerado uma espécie invasora, porque é uma espécie que foi introduzida aqui no Brasil por pecuaristas e perdeu-se o controle. Então o IBAMA autoriza que pessoas cadastradas como caçadores, atiradores e colecionadores de armas caçem esses animais. Aliás, um dos candidatos que foi muito a favor desde sua campanha a caça a animais, falava disso direto, foi o Jair Bolsonaro mesmo. Então espero que as pessoas não votem nele. 90% das pessoas são contra a caça de animais, então que não votem em Jair Bolsonaro. De 2018 pra cá, o número de caques no Brasil aumentou de 350 mil em 2018 pra mais de 1 milhão em 2022. Os dados são do Exército e foram obtidos pela Lei de Acesso à Informação por meio do Instituto Igarapé e do Instituto Sou da Paz. Então veja que o governo Bolsonaro fomentou muito o cadastro de pessoas pra serem caques. Mas será que tem um milhão de caçadores no Brasil? Não tem. O que acontece é que as pessoas usam essa desculpa do javali pra conseguir mais fácil o direito de ter uma arma. Você realmente acha que todo mundo que se cadastra aí vai lá pra se embrenhar no meio do mato pra caçar javali? Pra prestar um serviço pra comunidade? Não. É uma forma de armar a população. Inclusive, uma reportagem especial do Fantástico já denunciou isso. Os próprios caçadores, entre eles, eles falam isso que se acaba o javali, eles não têm mais pretexto pra ter armas, pra andar com armas por aí. Então eles próprios foram flagrados já colocando filhotes de javali em regiões onde não tinha uma grande quantidade desses animais, pra que daí depois, né, aí toma a região de javali e eles vão lá e falam, não, a gente é caçador, aqui a gente pode resolver o problema. Na verdade eles querem a diversão de matar animais, né, com seus fuzis em cima de caminhonetes, com seus cachorros, que eles deixam muitas vezes sem comer durante dias pra chegar lá e atacar com toda agressividade os javalis. Se você pesquisar aqui no YouTube sobre abate de javali, caça ao javali, você vai ver cada coisa que eu nem sei se eu recomendo. Pra eles é uma diversão, é um negócio, inclusive existe no Brasil um turismo paralelo pra caça, que também foi denunciado lá na reportagem do Fantástico, eu recomendo que você assista. É por isso que no mandato animal, essa candidatura coletiva da qual eu faço parte, tem a Mônica Boava como deputada federal e tem a mim como co-deputado, o número é 4366, se você vota no estado de São Paulo, pra deputado federal, escolha Mônica Boava, mandato animal. E uma das nossas propostas, já de cara, a gente colocou no nosso site lá, o mandatoanimal.com.br, algumas propostas e uma delas é acabar com a caça no Brasil. Ah, Fábio, mas como é que vai fazer então? Vocês vão proibir a caça e como é que faz com o javali? Que é considerado uma praga e que de fato destrói plantações porque se multiplicou muito. Primeira coisa, tem que ter um estudo com muita boa vontade, com recursos, com profissionais, pra gente entender se realmente a única forma de lidar com esse problema do javalice é matar esses animais. Será que é realmente preciso matar esses animais? Se por acaso um estudo com boa vontade, sem ideologia pró-armas, se concluir que realmente a única forma é matar esses animais, o abate tem que ser feito pelo poder público. Nunca armar civis pra que eles façam isso. Porque o resultado você vê aqui no YouTube mesmo, os caras de caminhonete dando risada, bebendo, atirando em animais, fazendo das piores formas. Porque tem umas regras, ah, não pode ter extremo maus-tratos e tal. Assista os vídeos, vá atrás pra você ver, qualquer um consegue ver. Então se realmente for concluído que não tem como, não tem outro jeito, tem que abater esses animais, é o poder público, agentes públicos que tem que fazer isso com fiscalização em cima. Ok, mas vamos voltar aqui pra pesquisa então. Como eu disse, 9 em cada 10 brasileiros são contra a liberação da caça a animais, porque não só o javali, mas tem diversos PLs aí no Congresso Nacional correndo pra liberar a caça a outros animais também. Inclusive, durante uma entrevista recente, o candidato Ciro Gomes falou que se trabalhar direito a questão da caça lá na Amazônia, é possível que essa gere recursos pra população local. É um completo absurdo o que ele falou, mas enfim. Ó, os números exatos, 90% dos entrevistados pelo Datafolha dizem que são contra a caça a animais, contra a liberação da caça a animais. 1% não soube responder, que é estranho, né? Se é a favor da caça a animais, não sei se eu sou a favor ou não. Tá, tudo bem. E apenas 9% da população brasileira se diz a favor da liberação da caça a animais. Então veja que a maioria absoluta da população é contra, 90%. E se a gente considerar só as mulheres, o número sobe pra 92%. E se a gente considerar apenas pessoas que moram nas capitais e regiões metropolitanas, o número sobe pra 93%. Bom, a outra pergunta foi assim, votaria em candidatos que apoiam a autorização para a caça no Brasil? 88%, praticamente os mesmos 90%, disseram que não votariam num candidato assim. 3% não soube responder, acho que quer avaliar as outras questões, essa questão não é tão importante pra essa pessoa. E apenas 10% da população brasileira diz que sim, votaria em um candidato que quer liberar a caça no Brasil. Mais uma vez, se a gente pegar apenas as mulheres entrevistadas, 91% é contra. É a mesma porcentagem também se a gente considerar apenas pessoas que moram em capitais e regiões metropolitanas. Pra mim, os resultados foram realmente surpreendentes, né? Acendeu uma chama de esperança de realmente ver que a maioria dos brasileiros pensam como a gente, pelo menos na questão da caça. Se não na questão do veganismo e outros aspectos aí que a gente tem que caminhar muito, mas na questão da caça, eu acho que a situação tá bem resolvida. A gente vai ter apoio lá no Congresso Nacional, né? Caso o mandato animal chegue até lá, a gente vai ter muito apoio pra proibir a caça aqui no Brasil, eu tenho certeza disso. Então, se você vota no estado de São Paulo, eu te peço um voto de confiança a quem já trabalha há 15 anos, no meu caso, e há 20 anos, no caso da Mônica, com ativismo pró-animais. Então, a gente enxerga essa cadeira lá em Brasília como mais uma forma de ativismo, mais uma ferramenta de ativismo. Então, o número é 4366, e o site é mandatoanimal.com.br. Curta o vídeo e inscreva-se aqui no canal, e em breve eu volto. Um grande abraço, tchau!